...sobre o cadastro ambiental rural, que tem vencimento previsto para o dia 5 de maio próximo. Conforme estudo da Emater Gaúcha, apenas 2% dos agricultores conseguiram efetuar a tarefa do cadastro com total sucesso. Preocupações que dizem respeito ao tema é o conceito de banhado, vegetação nativa do bioma Pampa, também a enorme dificuldade de leitura e interpretação das imagens de satélite, na identificação das divisas nas regiões mais íngremes, bem como o exíguo tempo para elaborar os cadastros, uma vez que temos 380 mil propriedades de agricultores familiares. Portanto, reitero aqui ao Ministério do Meio Ambiente a necessidade de prorugar o prazo para executar o cadastro. Obrigado, presidente.